E aí Bateibilครando Tentaram bater Eu continuo aqui Eles não sabiam que eu tava Eu ia sair de boa Vem comigo Vem comigo, vem comigo, ó, corre aqui, corre aqui Vou ficar aqui, hein Corre pra cá, ó, pra cá, ó, não, aí você vai ficar visível Vem pra cá, ó, deve ter aqui, ó Não é fácil a gente pegar a moto e ir embora, já que não foi a gente? Mano, vamos trocar uma ideia, véi A gente só trocou, já que não foi a gente, mano O cara que criou da moto não foi a gente Foi uma robôzão, mas não foi a gente Não, mano, mas é só o cara confirmar a moto aí, não foi não, mano Mano, ele confirmar a moto aí só, pô É, não, a moto é a mesma, na real Mas não foi a gente Não, não É, é, é a mesma moto, é a mesma Não é igual, não é igual Não, não foi, não foi, não foi Então beleza, então vai lá e sai caminho de vocês Vai lá, pega a moto, corre ele e cuidado aí, véi Vem cá os dois, vem cá os dois, vem cá Precisação Mano, é simples, a gente chegou trocando ideia na moral Não, isso aí não é trocar ideia na moral não, mano Eu, eu levantei a voz pra você e eu xinguei você Não, mas tu deixa explicar porque tu tá abordando nós Então, eu, eu, só que quando eu cheguei pra abordar Você já conseguiu que ele tá, é simples, mano Chega e troca ideia Então, mano, eu confirmei com o oficial que não era vocês Então, mas antes de abordar, você tem que ter a confirmação já, mano Não, primeiro eu paro o veículo, confirmei, não foi Se não tem nada a dever, não tem porque você tem medo da cabeça Só, só, só Pode tirar, pode tirar, pode tirar o chat, mano Valeu, valeu Valeu, 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 xinguei Pode passar uma moto ali com uma caixinha, é essa? Pelo menos o otário morreu ali, não sei como, mas morreu Qual foi, não? Vai ter que ajudar os caras Ui, você quer que eu faça o quê? Tchau, tchau, tchau E aí E aí